O nome é santo e é santo é bem, ora até agora. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 10 de agosto a igreja celebra com muita alegria a memória de São Lourenço de Acudo e Marte. Esse grande Marte da igreja que iluminou as gerações futuras do cristianismo com o seu testemunho, com o seu belo testemunho de fé em Jesus Cristo. Ele também é o padroeiro dos diáconos, então somos convidados hoje a rezar por todos os diáconos da Santa Igreja Católica. São Lourenço nasceu no ano de 225. Ele era de origem espanhola e foi chamado pelo Papa Sisto II para Roma e ali o mesmo designou para ser o primeiro dos diáconos da Diocese de Roma. Assim, ele tinha a função de administrar os bens temporais da igreja e também da distribuição das esmolas para os pobres e as viúvas. Era uma função muito importante, então poderíamos dizer que São Lourenço era uma pessoa bem instruída e capaz naquilo que fazia. São Lourenço exercia então o seu ministério com muita alegria, pois era um homem bem-humorado, em união com o Papa Sisto II. E ele tinha como centro da sua vida a Eucaristia e ele costumava dizer assim Nenhuma língua humana pode exprimir os frutos de graças que atraem o oferecimento do santo sacrifício da missa. São Lourenço então conseguia exercer a sua função caritativa porque tinha Jesus como centro, Jesus Eucarístico como centro de sua vida. No ano de 257, o imperador Valeriano decretou uma perseguição ferrenha contra os cristãos. E era tão grande a perseguição que ele dizia que se encontrasse algum bispo ou algum padre deveria ser executado imediatamente. E assim aconteceu, numa celebração em que estava presente o Papa Sisto II e sete diáconos, um deles São Lourenço, cuja memória nós celebramos na última sexta-feira, os perseguidores da igreja prenderam o Papa Sisto II e mais seis diáconos imediatamente os executaram. São Lourenço não foi executado imediatamente porque sabiam da sua função. Então ele recebeu três dias para reunir todos os bens da igreja e levar à presença do imperador. E assim fez São Lourenço, que de fato compreendia qual era o bem maior da igreja. E assim reuniu os doentes, os coxos, os aleijados, os peregrinos, todos aqueles que a igreja ajudava com os seus bens, e levou-o na frente do imperador e disse, aqui está a riqueza da igreja. São Lourenço falava com todo o seu coração. Não era apenas para enganar ou esconder alguma coisa do imperador, não. Mas ele de fato sabia que os pobres eram um bem maior da igreja. Porém o imperador ficou irritadíssimo com São Lourenço e decretou a sua morte. São Lourenço foi torturado e condenado a uma morte lenta, a ser assado numa grelha. Como eu disse no início, São Lourenço era um homem alegre, um homem feliz, bem-humorado. E até no momento da morte, enquanto ele louvava a Deus e intercedia pela cidade de Roma, ele chegou a dizer, Podem me virar porque esse lado já está bem assado. O homem que encontrou no bom humor, o homem que encontrou na sua fé em Jesus o sentido profundo da sua vida, da sua existência, que ele hoje interceda por nós, para que diante das perseguições, nós fiquemos firmes na fé que a igreja nos propõe, na fé em Jesus Cristo, nosso único Deus e Senhor. Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que celebramos o glorioso mártir São Lourenço, pedimos por sua intercessão que possamos, Senhor, sermos cheios do teu Espírito. Derrama, Senhor, o Espírito de caridade sobre nós e sobre toda a igreja, para que, assim como São Lourenço te amava na Eucaristia e te servia no altar, e também te servia no pobre, nós possamos, Senhor, encontrar a nossa força na Eucaristia e também, Senhor, na caridade para com os mais necessitados. Não deixe o nosso coração insensível, mas aquele ardor, aquele amor que ardia no coração de São Lourenço, que era mais forte do que o fogo que ardia e queimava o seu corpo, pedimos, Senhor, a graça de termos esta caridade em nossos corações. Porque, assim como o Santo Apóstolo João, na sua primeira carta, diz que, como Cristo entregou a sua vida por nós, também nós devemos entregar as nossas vidas pelos irmãos. E assim fez São Lourenço. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda e nos impulsiona pelo seu testemunho e intercessão a fazermos o mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Lourenço, Diácono e Marte, rogai por nós. Amém. 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 Amém.